Olá, minhas pessoas! O vídeo de hoje é ideias para o dia dos namorados. Isso mesmo! Hoje eu vim trazer para vocês duas lembrancinhas utilizando sabonete para o dia dos namorados. Então, se você quer aprender o passo a passo, vem comigo! Então, para começar, vou precisar de um molde. E o meu molde vai ser essa folha, uma folha de caderno pequena. Então, vou pegar a minha folha e vou passar para o EVA. Eu escolhi o EVA com glitter, tá na cor branca, mas você pode escolher a cor que você achar melhor. Só passar para cá e recortar. Cortei e agora eu vou fazer o molde de coração. Esse coração, ele precisa ser mais ou menos do tamanho do sabonete. Agora, eu vou pegar aqui, ó, e vou juntar as pontinhas e vou marcar, tá? Só para eu saber aonde que é o meio aqui do meu EVA. E agora, eu vou pegar o meu molde de coração e vou posicionar bem aqui no meio, tá? E vou recortar para ficar um vazado. E vou pegar o meu molde de coração. Não tem como errar, só seguir o passo a passo como está no vídeo Agora eu vou juntar aqui as pontinhas, tá? O legal é você passar a cola bem na pontinha pra não alterar na frente o coração Música Agora eu vou fazer um acabamento aqui nessa beiradinha Pode utilizar a tesoura de corte ou então fazer manualmente mesmo que fica legal Pode colar uma fitinha, tá? Ou pode deixar reto também que fica lindo Música Música Agora pra fechar aqui nesse coração, você pode estar usando um acetato Pode usar um saquinho colorido, um celofone, eu vou usar aqui o transparente, tá? Você vê o melhor pra vocês E o ideal aqui é você colar esse plástico antes de fechar Eu esqueci, então eu vou colar agora Música Vamos fechar agora o fundo Música Vamos fechar agora o fundo Do fundo do fundo do fundo, eu vou dar uma apertadinha aqui, ó Pra não ficar muito redonda E vou pegar um pedacinho do EVA que sobrou E vou colar e depois cortar o excesso E pra fazer o acabamento embaixo, esconder a cola e pra decorar também, eu vou usar essa fita, ó E pra fazer o acabamento embaixo, esconder a cola e pra decorar também, eu vou usar essa fita. Mas você pode colar pedrinhas, pode colar uma fitinha de cetim ou até mesmo um EVA de outra cor, tá? Que fica lindo também. E pra poder fechar aqui nossa embalagem, você precisa fazer dois furinhos, tá? Pra você colocar o laço também. E você pode estar decorando essa voltinha do coração com pedrinhas, um outro coração, tá? Dá uma cor de destaque que fica lindo, tá, gente? E, ó, o sabonete você pode usar ele assim, tá? Com a embalagem original, você pode estar fazendo como eu faço aqui no vídeo, tá? E agora é só decorar, tá, gente? Usa da criatividade que eu sei que você vai arrasar, vai ficar lindo também. Viu como ficou linda essa lembrancinha? Então, se você gostou, já deixa o seu like. E o que você poderia também colocar dentro dessa embalagem? Eu coloquei sabonete, mas o que você acha que ficaria legal? Deixa aí nos comentários o que a gente pode substituir aqui também pra colocar no lugar do sabonete. Agora, pra essa lembrancinha, eu vou fazer um vídeo aqui. É o molde de um coração, tá bom? É importante que o coração, né, dê pra colocar, né, o sabonete. Então, você vai ver o tamanho do seu coração. Agora, eu vou passar esse meu molde para esse EVA arculado. com glitter amarelo, infelizmente, eu não tenho um vermelho, mas você pode usar a cor que você tiver. Vou passar pra cá e vou recortar. Olha, eu vou precisar de dois, tá? Dois corações. Então, eu fiquei aqui com dois moldes. Agora, com o coração pequeno, aquele que a gente fez na outra lembrancinha, eu vou utilizar aqui, ó, nenhum dos moldes pra fazer um vazado, tá? Porque esse coração é onde vai ficar aparecendo o meu sabonete. E agora, vamos fechar esse vazado, tá? Pode ser uma embalagem colorida, ou como pode ser assim, ó, como eu tô fazendo transparente, eu tô usando o celofone mesmo, mas você pode utilizar um acetato também, que vai ficar lindo. E aí Pronto, agora eu vou fechar. Vou deixar esse coração, vou colocar assim, ó, um pra frente e outro pra trás e vou passar cola apenas na pontinha. E vou passar só na lateral, tá? Vou deixar a parte de cima aberta. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou fazer uma alcinha e eu vou usar um EVA amarelo. Você pode fazer com uma fita de cetim, tá? Você pode ver aí um arame, tá? Decorar esse arame com pérolas e fica legal também. E olha essa opção, também fica bem legal, fica bem bonito o nosso coração. E aí E o sabonete você pode usar com a embalagem original, você pode colar um coração, pode colocar um dizer, né, uma foto, ou pode colocar ele puro também, que fica legal, gente. E é só colocar aqui, tá? E aí você pode estar fechando e decorando, né, aqui o seu coração com um laço, com pedrinhas. Pode botar em volta aqui um outro coração. Use da criatividade que eu sei que você vai arrasar. E olha como ficou a nossa lembrancinha. É bem fácil de fazer, gente, fica a coisa mais linda. Então, se você gostou, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Lembrando que eu tenho outras lembrancinhas também com sabonete. E diz pra mim, qual você gostou mais? Da lembrancinha número 1 ou da número 2? Deixa seu comentário que eu vou amar saber e fica aí com os resultados. Gente, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gostou, se te ajudou de alguma maneira esse vídeo, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal que eu só tô sempre trazendo novidades pra vocês, tá? Então eu espero muito que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!